Música E se diz tua cidade em cada esquina E em cada esquina guarda um proceder Cada ilha espenda, sábado e gacera E o fãs sujeita a saudade E o fãs sujeita a saudade Ok, está ótimo, podemos passar a outro Música Ancho inúteis nossos corpos Quando desejo é certeza Ancho inúteis nossos corpos Quando desejo é certeza Ancho inúteis Inúteis são minhas mãos Nesta hora de pureza E morro na solidão Que é tu não estar-se a meu lado E morro na solidão Que é tu não estar-se a meu lado Procuro Procuro Consolação Neste canto, neste fado Procuro Consolação Neste canto, neste fado Amém Ano Ano Verso amor Que não pode ser já E adia a voz Que a outra voz se dá Um desgosto, o desejo De te dar o que quiseres de mim Onde vou, o que sou, que é de mim Onde vou, o que sou, que é de mim Atravessi a teu lado sabendo quem sou E quem serei para sempre Vai eu onde for Ontem chegaste mais leve Com a albreza do sul A noite foi breve Sob um céu azul Tão longa e tão breve Era o tempo a cantar E ao sair para a rua A tua cidade sorriu Pois sendo a mesma era a tua Uma rosa que abriu Ontem chegaste mais leve Qual a albreza do sul A noite foi breve Sob um céu azul Tão longa e tão breve Era o tempo a cantar Porque ontem chegaste mais leve Qual a albreza do sul A noite foi breve Sob um céu azul Tão longa e tão breve Tão longa e tão breve Tão longa e tão breve Era o tempo a cantar Quem entrega a alma ao fado Precisa de ter cuidado Com cada coisa Que sente Porque se o fado aceita A alma pouco aproveita Da vida que tem à frente Pois a questão é que Esse é um dos microfones Espelitados, não é? Se, se, se Pronto, tem de se ver Tem de se ver nesta frente O que é que é para escolher? Se, se, se Está a falar Lisboa, menina e moça Da luz que os meus olhos veem Teus seios são as colinas Brugão que me traz à porta Dançam as paixões Dançam as paixões Dançam o vento Dançam as canções Dançam o vento Dançar Chamar corpo Ao pensamento A ir atrás do mar Quando o mar vem atrás de nós Dançam as canções Sem abrir Mas só tu Danças Comigo Dançam as canções Dançam as canções Dançam as canções Esquece estas mãos Estes lábios e dedos e braços De quem é essa voz Que me toca De quem são estes passos De quem os gestos A secar Num estendal De outra lua Essa roupa Essa roupa Que juntos O fado O fado quando chegou A noitinha Ficou Tudo contente Por me ver Pediu-me Versos novos E eu não tinha Rasguei-os Antes mesmo De escrever Agora quando o fado O fado me visita Escolha a rima mais bonita E deixa esquecida Sobre a mesa O rosto desta terra azul Tocada pelo vento sul A infinita ilusão De outro lugar O fado é toda a minha fé Em canto, em bala e na via Dá gosto A gente ouvi-lo até Na rádio Telefonia Quando é Cantado Com calor Bem afinado E rigor É belo O fado Ninguém há Quem lhe resista É a canção mais popular Da emoção Faz-nos vibrar E aí Essa A razão De eu ser doutor E ser fanista Lararará Você é a coisa O que é a esposa O sonho A ilusão A fé Sabes lá O que isso é Minha Emocente Criança Tu és fonte A pujança E o rio Que chegou A flor Deus Um grande Tua bom Ai Que saudade Que saudade Podista Noite Noite E a gente Brigadinho A fazer Igualdade Que saudade Que saudade Que saudade A gente A fazer Maldade Que saudade Que saudade Que saudade Tua Que saudade Que saudade Que saudade